Uma semana depois de virmos aqui e, olha, a gente se surpreender com o quanto essa água é quente, nós voltamos aqui para saber, será que já foi solucionado? Porque uma coleta foi feita aqui pela Secretaria do Meio Ambiente de Trindade, a qual essa área aqui da região faz parte de Trindade. E o Sr. Simvaldo me contou uma coisa, que desde o dia que nós viemos aqui, essa cisterna nunca mais foi aberta. Nunca mais foi aberta, não abri mais. Está fechada até nesse exato momento. Dona Silvia, chega pertinho aqui, no primeiro dia a gente não conversou com a Dona Silvia, mas ela é esposa do Sr. Simvaldo, não deu para tomar um banhinho nesse friozinho com a água, nada? De jeito nenhum, porque está muito quente. Então, quando a gente tira ela aqui, tem que colocar água fria dentro para destemperar, porque é tão quente que ela está. Mais uma empresa, que agora é privada, fora do poder público, vai coletar dessa água. Porque eles se interessam para saber o porquê ela ainda continua e é tão quente. Bem, a gente está ao lado aqui de uma bióloga, uma geóloga e um químico, que por muitos anos foi professor em faculdades aqui na capital. E eles estão juntos analisando, medindo a temperatura da água, coletando algumas amostras, para que depois venha mostrar realmente o que tem nessa água, porque ela é dessa temperatura. Professor, vocês mediram a temperatura da água, né? E qual foi a temperatura aqui hoje, nesse momento? 34,3. O que significa isso? Bom, que ela está bastante alterada, né? Porque eu medi ali em casa hoje, por exemplo, a água da torneira deu 21,4, água de torneira em casa, porque hoje o clima está bastante, está mais frio, né? Então, quer dizer, ela deveria estar mais ou menos igual, né? E ela está, 34,3 está bastante elevada. Vocês mediram também aqui o pH da água, né? É claro que nós, como leigos nesse assunto, não entendemos o que significa o pH da água. E o que aconteceu com essa água em relação à água que eles estão usando? O pH é o potencial hidrogênio único dela, né? Então, nesse pH, por exemplo, de 8,4, ele está levemente alcalino, né? Então, se desse um 6,9, 6,8, 7, estaria neutro, né? Quer dizer, levemente básico ou neutro no 7. Nós coletamos duas amostras que vão dizer a análise físico-química da água e outra amostra para dizer a característica microbiológica da água. Então, através dessas duas amostras, a gente vai saber se ela está indicada ou não para o consumo humano. A água que não é indicada para consumo, ela pode ser indicada para o banho? Talvez para o banho, sim, mas dependendo de algumas características, também não é indicado. Nós vamos encaminhar as amostras para o laboratório e as amostras, elas demoram aproximadamente uma semana para ficar pronta. Então, após uma semana, nós vamos receber o resultado, vamos fazer o laudo dessa água e a gente pode dizer, talvez, se ela vai estar, se tem algum problema acontecendo com essa água ou não. Quem está acompanhando também, o senhor Esmeraldo, que é secretário do Meio Ambiente em Trindade, esteve na primeira coleta, agora já nas duas últimas coletas agora e vocês vão até o fim acompanhando também para saber o parecer. A gente vai monitorar essa água até sair o resultado. Talvez na segunda-feira, terça-feira, a gente voltamos aqui novamente e já vamos mostrar todos os dias, já vou pedir o pessoal, a equipe nossa, vir e testar, fazer a medição do grau dessa água. A sensação térmica aqui da minha mãozinha, que colocou da outra vez, e desta vez é a mesma, na minha concepção, ela continua na mesma temperatura. Mas eles vão começar agora a medição todos os dias e nós vamos voltar. Em breve nós vamos saber qual é o mistério dessa água.